Começou hoje a fase de prorrogação da campanha contra a gripe em várias cidades do estado de São Paulo. O motivo é que muitos municípios não atingiram a meta de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde. Em algumas cidades das regiões oeste, noroeste e paulista, os grupos de risco foram até ampliados. Agora a vacinação foi estendida para crianças com idades entre 5 e 9 anos e também adultos entre 50 e 59 anos. Em Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente, a cobertura vacinal está ainda abaixo da meta entre as crianças e as gestantes. O ideal seria que todos os grupos considerados de risco tivessem atingido os 90% de cobertura, determinados pelo Ministério da Saúde. Como isso não aconteceu, o jeito foi oferecer a vacina para esta nova parcela da população. As autoridades de saúde alertam que a atividade viral está intensa na região. São vários casos registrados e mortes por conta da influenza. A vacina é ainda a única forma de prevenção contra a doença.